Depois de três dias de festa, ficam somente bênçãos e aquele gostinho de quero mais. Agora é esperar mais um ano para reunir as caravanas e viver com alegria e fé tudo de novo. Essa primeira festa em Pernambuco foi fechada com chave de ouro, aqui em Paulista, numa das paróquias mais antigas da Arquidiocese de Olinda e Recife. Quase 400 anos de existência. Ela foi uma das primeiras a abraçar, aqui no Estado, a devoção às Santas Chagas. Na matriz de Nossa Senhora dos Prazeres dos Maranguapes, o povo mergulhou fundo nas chagas de Nosso Senhor. É importante despertar no povo essa busca por Nosso Senhor. Não apenas no caráter devocional, mas que a devoção conduza a algo mais importante, a algo com que as pessoas possam ter uma maior intimidade com Deus. E eu acredito que essa devoção às Santas Chagas está, de fato, conduzindo as pessoas a ter uma experiência com Deus muito maior. Maria José é mensageira, associada e participou dos três dias de festa. Como outros, esteve na abertura na cidade de Moreno, foi à celebração no centro do Recife e encerrou a festa no norte da região metropolitana. Eu amei de participar dessa festa da Santas Chagas, principalmente das bênçãos das mensageiras. Três igrejas dedicadas à Maria acolheram a festa, Conceição, Carmo e Prazeres. Em todos os momentos, a mãe estava lá, dividindo com o povo, o amor e a confiança no seu filho Jesus. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a TV Evangelizar.